E aí pessoal, beleza? Tamo junto aí, o Raposo, com uma dica aqui pra poder simplificar o pessoal aí Eu postei um vídeo aí do J7 Pro, né? Desbloqueei o conta Google FRP Que serve no J7 Neo, o J5 Pro e alguns aparelhos também Tanto faz como na versão 6.0, como 7.0 também serve, beleza? Então, por isso resolvi postar esse vídeo aqui, beleza? A dúvida, a maioria dos pessoal aí que não consegue é sobre essa parte aqui, beleza? A depuração USB, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Só um minutinho Quando vocês conectam o cabo USB no celular Um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó Não aparece essa mensagem aqui, beleza? Então eu vou tá explicando por que não aparece essa mensagem pra vocês Dá aqui e dá o OK E depois dá um Enter e desbloquear o aparelho Enfim, isso aqui é uma demonstração do celular Porque tá tudo, ó Vou conectar de novo Beleza? Então, enfim Por que às vezes não aparece isso pra vocês? Vou tá dando uma dica aí Só pra quem não tá conseguindo, beleza? Primeiramente, vocês estão que tem que verificar os drives da Samsung Aí vai você falar Ah, raposa, eu já instalei os drives Então, verifique se tá... Vai lá nos drives da Samsung aqui, ó Instala ele de novo, entendeu? Instala ele de novo, enfim Instala ele de novo Caso permaneça o erro Não vou instalar aqui, não, beleza? Caso permaneça o erro O que vocês vão fazer? Verifique esse cabo USB aqui, ó Esse cabo USB pode tá com problema Pode ser de má qualidade Troque de cabo USB Caso não resolver O que vocês veem aqui? Quando vocês conectam, ó O cabo USB no celular Na hora, rapaz, desbloqueio É... Não vai aparecer nada, né? Vocês aguardam uns 30 segundos Pra ver se vai aparecer a depuração Caso não Ver se chegou a mensagem aqui, ó Vem aqui, ó Pra... Pra... Porque pode aparecer uma mensagem assim É... O dispositivo teve um útil Teve um mau funcionamento Via USB Essas coisas assim Vocês instalam o dispositivo dele aqui Que depois vai reconhecer Caso não conseguir ainda O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no ADB Vocês abrem aqui os comandos E conectam o cabo com os comandos abertos E por último Caso não... Não... Não dê certo ainda Vocês vão... Simplesmente vocês vão... É... Trocar de computador Porque já teve 4 casos Que eu resolvi Que vi o WhatsApp Que eu falei Meu amigo Troca de... Troca de computador Porque o computador tá dando incompatibilidade Com esse programa aí Que não tá dando acesso aí Ele trocou de computador E resolveu Então... Essa é a dica do Raposo Beleza? Vídeo bem rápido Beleza? E tamo junto Só lembrando Verificando... Verifica os drives Cabo USB Coloca um de boa qualidade Se precisar Coloca um cabo da Samsung Original Cabo USB Beleza? Então o vídeo aí Fica por aqui Beleza? Pra você ver aqui Não é porque o celular Que tá desbloqueado Que não tem nada a ver Ele aparecer Aqui Tá desbloqueado Vou desbloquear ele aqui Um minutinho Calma aí Ah, viu? Toda hora aparece Beleza? Então essa dica aí Drives da Samsung Cabo USB Dispositivo aqui Pra instalar o dispositivo aqui Conectar aqui Com o programa O ADB aberto Beleza? Então fica essa dica aí Pra vocês aí Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau pessoal É nóis